Me sinto assim, cara. Eu acho que esse morro aqui é tudo de bom, ter várias pessoas trabalhadoras. Eu acho que não falta nada. Que tem dignidade, trabalhadores, que tem respeito. Eu acho que só tem que ajeitar a valeta aí. Que o bagulho tá doido. Que o bagulho tá doido. Tá parecendo aquele lixão da Brasco. Só isso. O projeto grafitado com os anjos surgiu de uma conversa. Que a gente teve com o Rodrigo depois de uma exposição de grafito. Aí começamos com três semanas de oficinas no Morro. E o Rodrigo mostrou pras crianças sobre os cores, sobre o desenho. E a gente viu como as crianças começavam a ter mais criatividade da que elas já tinham. E a gente também tinha uma ideia de fazer um evento especial. Não só as oficinas de grafito, mas também fazer algo que deixasse uma marca na comunidade. E como a gente não gosta de dar tudo, a gente começou também a ter uma ideia de fazer com que a comunidade participara de um motirão de pintura na comunidade. E a gente, por o nome do Morro, começou com a ideia de pintar o Morro todo da sul, fingendo um céu. Um céu grande e que transmitesse muitas coisas. Então a gente fez dois dias de motirão junto com as crianças, junto com os jovens, junto com os pais, as crianças. Porque a gente pediu para eles também convidar pessoas para esse evento. E a gente pintou todo o Morro do azul. E logo também os grafiteiros fizeram parte também dessa obra de arte. Então alguns grafiteiros que entenderam a proposta visitaram aqui o Morro depois que a molecada pintou esses painéis azuis. E cada grafiteiro fez sua versão de anjo, fez seu trabalho temático. Vieram grafiteiros do Rio, Duque de Caxias, Teresópolis, Brasília, Recife, alguns daqui de Petrópolis. Um trabalho que começou com apenas um dia e agora não tem mais fim determinado. Então tem mais gente vindo na comunidade para pintar morro, mais moradores liberando o muro. Esse projeto eu acho que agora não tem mais fim. O Morro dos Anjos agora é uma galeria que só cresce. Aí vai dando tempo e a gente vai subindo. O Morro dos Anjos agora começa mais pelo recital aqui. A ONG Brasil pela Dignidade tem esse princípio, não de ser assistencialista, de entregar tudo pronto, e sim de entrar numa comunidade para construir coisas juntos com as pessoas. Isso para a gente é a coisa mais importante. Fazer com que eles também se sintam capazes de contribuir para a melhora do lugar onde eles moram. E elas também merecem e querem oficinas de qualidade. Oficinas onde elas possam tirar realmente alguma coisa que elas precisam. Onde elas possam aprender coisas que se vão para o futuro. E realmente oficinas onde elas possam se divertir, se sentir úteis, fortalecer a autoestima e levar isso para dentro da casa deles e depois para a vida deles. Está bom! Valeu! Muito obrigado! coastal somante corte também! Estou uma atenta. Não! Vamos lá! Isso tudo também só foi possível porque tiveram uns apoiadores que chegaram junto com a material. a gente tinha um material legal para trabalhar, tinha bastante coisa de cores, canetinhas, lápis de cor, papel e tal. Isso tudo foi dando vida aos desenhos ali da galera. E, assim, nesse meio tempo, a gente foi descobrindo que tinha uns garotos ali que com um pouquinho mais de investimento, eles podem ser grandes talentos, podem fazer a diferença aí na parte do desenho. E, lógico, a gente vem para ensinar, mas acaba aprendendo alguma coisa também. Uma coisa que eu aprendi aqui no Morro dos Anjos, que é um lugar que é dentro de Petrópolis e que tem um contexto diferente do centro histórico, tem uma realidade um pouco diferente do centro histórico, é que, apesar de algumas pessoas enfrentarem alguma dificuldade, a galera está sempre sorrindo, está sempre brincando, está sempre se divertindo. E isso foi uma coisa que as crianças me ensinaram aqui e eu acrescentei a minha vida e vou levar isso comigo, sempre. Desde o princípio, a gente não queria fazer nada passageiro, nem volátil, assim. A gente queria fazer algo concreto, real, que mudasse não só as paredes, não só a capa de onde a galera mora, mas algo que botasse dentro da cabeça deles de que eles podem ser. Então, esse evento foi feito a partir de uma ideia pequenininha da ONG, com uma colaboração muito pequena minha e do Rodrigo CB, com o apoio dos patrocinadores, a comunidade foi se juntando. O que antes tinha de tudo para dar errado, pô, deu certo pra caramba, foi legal pra caramba. Então, eu acho que a sementinha mais importante que a gente deixou no coração de cada um desses moleques, dessa criançada, dos moradores daqui, é que você não precisa esperar governo, você não precisa esperar que ninguém faça nada por você, você não precisa esperar o apoio da iniciativa privada. Você tem que fazer quando você acredita, você tem que fazer por você mesmo. Aquela expressão que a gente fala muito na rua é nós por nós. O que é isso? O que é isso? Poetry that is often seen rather than felt implying, both in my life with the post when I write, drawing pieces of poetry with words scoped in precise, just knowing I might fail trying to take chances, but my biggest failure is a blank canvas, so writers block to think inside the box, insanity can take your mind to a different dimension, fine art doesn't create a line, it punch to a deep, blunders and leap, creativity's prone for mistakes, artists knowing which one to utterly keep, the perfect error that can catch the artist, sometimes it's worth it going past the margin. I think I signed the process. Tchau, tchau 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 Tchau